E hoje em Brasília o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e autoridades acompanharam a cerimônia que marca o dia da independência do Brasil. Confira como foi. Junto com a primeira-dama, Janja da Silva, o presidente Lula foi em carro aberto até o local onde aconteceu o desfile. No palco foi recepcionado pelos comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio. O evento também contou com a presença de representantes do Executivo e do Judiciário. O vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin, a presidenta do STF, Rosa Weber, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e de todos os ministros do governo. Bandas de estudantes de escolas estaduais e municipais do Distrito Federal, grupos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além das forças da Polícia Militar e dos Bombeiros, também desfilaram nesta quinta-feira. Até o Zé Gotim apareceu para lembrar ao povo brasileiro da importância da vacinação e foi ovacionado pelo público. ...na defesa da preservação da Amazônia. Os militares atuam como aliados na implementação... A tradicional pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília também fez sua apresentação. Os Dragões da Independência, guardas do Exército que fazem a segurança das instalações presidenciais, estiveram presentes com a cavalaria. Já no final, o momento mais esperado, a Esquadrilha da Fumaça com manobras que sempre empolgam o público nos céus da capital do país. ...uma manobra extremamente técnica, onde as pontas de asas não estão distantes, por mais de quatro metros. Após a cerimônia, o presidente Lula embarcou para Recife, de onde parte em viagem para participar do G20. Amanhã, o avião da FAB fará uma parada em Túnis, capital da Tunísia, onde a comitiva vai trocar de aeronave e seguir para Nova Delhi, capital da Índia, onde acontece o encontro dos 20 países mais ricos do mundo. A CIDADE NO BRASIL ...